Evangelho de hoje desta quinta-feira dia 13 de fevereiro Evangelho segundo São Marcos capítulo 7 versículos de 24 a 30 Naquele tempo Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava Mas não conseguiu ficar escondido Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro Ouviu falar de Jesus Foi até ele e caiu a seus pés A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio Jesus disse, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados Porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos A mulher respondeu, é verdade senhor Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa Comem as migalhas que as crianças deixam cair Então Jesus disse, por causa do que acabas de dizer Podes voltar para casa O demônio já saiu de tua filha Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama Pois o demônio já havia saído dela Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Jesus se encontra fora do seu costumeiro campo de missão Mas mesmo assim, não conseguiu ficar despercebido Uma senhora estrangeira o descobre E com um gesto de respeito Ela se aproxima e pede a cura da sua filha Que estava possuída por um espírito impuro Talvez para atestar a fé dessa mulher Ou até mesmo para ensinar aos seus discípulos Aqueles que estavam o seguindo Que Jesus não veio somente para os escolhidos Mas veio para a salvação de todos Veio para todos nós Então, ele mesmo coloca, né Mas, olha, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados Porque não está certo tirar o pão dos filhos E jogá-los aos cachorrinhos Mas a mulher respondeu, né É verdade, Senhor Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa Comem as migalhas que as crianças deixam cair Com uma verdadeira oração De humildade e de entrega a Deus Jesus cede ao pedido dessa mulher Da insistência desta mulher E garante-lhe que, por sua fé extraordinária A sua filha já está curada E interessante que, ao Jesus dizer Quando Jesus disse Por causa do que acabas de dizer Você pode voltar para casa O demônio já saiu de sua filha A mulher nem questionou Ela voltou para casa E encontrou a sua filha deitada na cama O demônio já tinha saído dela Olha só também a fé desta mulher Jesus falou Não, pode já voltar para casa Está tudo certo E essa mulher acreditou na palavra de Jesus E foi até a sua filha Não pediu que Jesus fosse até ela Para tocá-la Mas é o poder da palavra de Jesus Olha, é um grande ensinamento também Para cada um de nós Que creiamos na palavra de Deus Que pode curar Que pode transformar E, realmente, sem questionamento Essa mulher, quando Jesus falou isso Ela já voltou para casa Realmente acreditou no que Jesus falou E acreditou que a sua filha estava curada Somente por Jesus ter falado Assim também em nossa vida Devemos crer na palavra de Deus Não ficar duvidando Não ficar buscando provas Não crer, acreditar, aceitar E acolher a palavra de Deus Em nossa vida Olha, Jesus não é um milagreiro, não Ele não é um mágico Ele não fica tentando impressionar as pessoas Com a sua magia, não O milagre se dá Para que as pessoas entendam Que Jesus tem poder De converter também o nosso coração Porque essa é a intenção de Jesus Não somente nos curar fisicamente Mas curar o nosso coração Curar as nossas más intenções Mas nos livrar do erro Do pecado Para nos conduzir ao reino dos céus É esse o objetivo de tudo É esta a finalidade última Para cada um de nós Jesus faz todas essas curas Esses milagres Não somente para salvar fisicamente as pessoas Porque depois de alguns anos A pessoa pode sim ficar doente novamente E vir a perder a sua vida Então Jesus faz tudo isso Essas curas Esses milagres Para que nós possamos Crer na sua palavra E saber que ele é o senhor Das nossas vidas E que a gente deve buscá-lo Não somente para a nossa cura física Mas para a nossa cura interior A cura da nossa alma Para a nossa salvação Porque é ele o caminho A verdade e a vida E se não o seguirmos Se não formos em direção a ele Com certeza Vamos nos perder O reino dos céus Está ali Está em Jesus É ele a porta É ele o caminho A verdade E a vida É ele a porta